Salve, salve família gerações! Cleitão na área com mais um dos nossos videozinhos básicos aqui pro canal. Família, olha só, videozinho hoje não tão bom assim de novo. Parece que a gente tá numa... Deu uma ziquinha aqui pro lado do Cleitão, em alguns dos casais aqui. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês direitinho o que tá acontecendo. Vou passar pra vocês o problema que eu acabei de encontrar aqui com esse casal. Mas, antes de qualquer coisa, galera, deixa eu pedir pra você que não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquela moral aí pro canal do Cleitão aqui, canal Canario Gerações. Ativa o sininho de notificações pra receber todas as notificações que a gente vai postando por aqui. Além daquele likezinho maroto, que ajuda a gente demais aí na divulgação do nosso trabalho. Beleza, família? Bom, isso posto, galera, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, vocês tão vendo essa femezinha aí, ó? Femezinha top, linda, que tá aqui junto com o Portuga, mais quatro filhotinhos. Cheguei agora aqui de manhã pra botar aqui as sementes pra eles aí, trocar sementes, botar uma farinhada, dar um talento nas gaiolas e me deparei com a femezinha nessas condições aí, ó. Por isso que eu digo pra vocês que é sempre bom a observação. Olha só, se vocês repararem, ela está deitada no ninho, porém ela não está 100% chocando, porque aparentemente ela está com algum probleminha de saúde. Se vocês olharem bem, ó, ela está emboladinha no ninho. Ela não está 100% natural do jeito que ela teria que estar. Por exemplo, como essa femezinha aqui, ó. Olha só o comportamento dessa femezinha aqui, como que tá diferente, ó. O comportamento dessa, o comportamento dessa aqui que também está chocando. Olha só, elas estão 100% assentadas aí sobre os ovinhos. Essa aqui não, ó. Essa aqui ela está emboladinha, ela não está confortável. Então, o que eu precisei fazer? Agora que ela saiu, dá pra gente perceber melhor, ó. Ela está ali, ó, emboladinha, não está saudável, deve estar com algum probleminha do tipo peito seco. Confesso a vocês que ainda não peguei ela na mão, embora eu já tenha tirado os ovinhos, ó. Como vocês perceberem ali, ó, são três ovinhos, quatro ovinhos de plástico. Eu não ia fazer esse vídeo, mas decidi compartilhar com vocês. Então, ela rapidamente voltou pro ninho, eu peguei o celular e comecei a filmar. Provavelmente, essa canarinha deu algum probleminha nela e ela está aí, ó, com o peito seco. Cleitão, e agora? O que você vai fazer? Cadê os ovinhos dela? O que a gente faz? Deixa chocar quando é assim? Não deixa chocar quando é assim? Então, família, isso aqui, ó, acontece mais do que vocês imaginam. Talvez os outros canais aí, às vezes, não mostrem tanto esse lado pra vocês. Mas isso acontece, tá? É comum, às vezes, acontecer da canária adoecer enquanto ela está chocando. Cleitão, mas ela está esgotada? Não, família, essa é só a segunda postura que eu vou tentando tirar dela aqui. Bom, ao menos do tempo que eu adquiri ela pra cá, o ex-dono falou pra mim que não tinha tirado o filhote, estou acreditando na palavra dele. E aqui em casa, a gente só está indo pra segunda postura. Coisa diferente, por exemplo, dessa aqui, que já está na quarta, pra essa aqui, que já está indo pra quarta também, estão bem saudáveis. Então, o que que acontece? Os ovinhos dela, eu acabei de retirar os ovinhos dela daqui, ó, e joguei pra essa outra femezinha aqui, ó, que rapidamente já deitou em cima e começou a chocá-los. Lembrando que essa aqui, ela já estava chocando três ovinhos. Os dias de diferença dessa, dos ovinhos dessa que ela iniciou a chocar pra femezinha do Portuga, é apenas de um dia. Essa aqui começou a chocar, eu não me lembro se foi dia de... Eu não me lembro o dia certo, está anotado ali, que eu não faço anotação nas gaiolas, eu anoto em caderno. O caderninho está ali do lado, então eu anotei direitinho. Mas eu sei que os dias de diferença do início do choco dessa pra essa daqui é de apenas um dia. Então os filhotes daquela ali, teoricamente, teriam que nascer num dia e no outro dia, uns dessa aqui eram pra nascer. Só que aí o que que acontece? Agora aquela ali ficou com seis ovos. É muito, até é. Eu poderia jogar pra algumas outras femezinhas que estão com quatro e tal, mas os dias são de bastante diferença. Então eu tenho certeza que não vingariam. E ao fazer ovoscopia, tanto nos ovinhos dessa daqui, quanto dessa daqui, eu notei que os seis estão galados. Então agora resta torcer pra que os seis nasçam e vinguem. Agora, o que que eu vou fazer com essa femezinha e com o Portuga? Mais uma vez, o Portuga se lascou todinho, porque o Portuga agora vai ter que ficar sozinho. Os filhotes dele já estão praticamente começando a se alimentar sozinhos. Hoje eles estão com 29 ou 30 dias. Então quer dizer que daqui uns 4 ou 5 dias, eles também já serão separados pra voadeira. Tanto esses quanto os filhotes aqui também do Matusalém, tem mais ou menos a mesma idade, acho que é um ou dois dias de diferença, esses aqui. Então daqui uns dias eles serão separados. O Portuga já irá pra uma gaiola individual. Talvez ele até já entre na muda, porque ele já está acostumado a estar acasalado aí. Eu não tenho nenhuma outra fêmea prevista pra colocar pra acasalar com ele. E essa femezinha aqui, ela vai ficar numa gaiola separada também. Vou separar ela já já, onde ela vai receber toda a atenção, tratamento possível. Porque o que acontece, família? Se eu deixo ela chocando os ovinhos, é certeza absoluta que eu vou perder essa canária. Olha como ela está emboladinha já, tá vendo? Então o que eu falo aí, inclusive pro pessoal que está acostumado a criar aí também, que segue a gente no canal, pode até falar assim, Cleitão, mas não tem como eu tirar e colocar os ovinhos pra outra, tão galado, se eu for não colocar pra outra, o que acontece, os ovinhos vão morrer, vão perder? Sim, é bem provável que isso aconteça. Só que se você tem que insistir com uma canária que adoeceu desse jeito, pra que ela continue chocando, o que vai ocorrer com ela? Ela certamente vai morrer. Porque o instinto dela vai fazer com que, até onde ela aguentar, ela vai gastar as energias dela, protegendo os ovos, tentando incubá-los. Então, insistivamente, ela vai se sacrificar cada vez mais pra proteger ali a prole, pra proteger os ovinhos. Então o ideal, perceber que a sua canarinha adoeceu, ainda que ela esteja com ovinhos, se ela estiver com filhotes, você pode tentar tratar os filhotes aí na seringa, na papinha. Agora, se não tiver jeito, é melhor, às vezes, até que você perca os filhotes dos ovinhos, do que perder a canária. Porque se você insistir com uma canarinha nessas condições chocando, ela certamente vai morrer e você vai perder os ovinhos do mesmo jeito. Mesmo o Portuga, sendo um canarinho muito bom, que ele vai lá e choca os ovinhos quando a fêmea sai, olha lá, lá vai ele deitar nos ovinhos ali, pra vocês verem. Ela sai do ninho, ele vai e deita em cima pra proteger os ovos. Agora ele não tá querendo deitar, porque eu tô filmando aqui, ele tá meio desconfortado. Mas geralmente, quando ela sai do ninho, ele pula pra cima. Mas o macho, ele esquenta os ovos, ou seja, ele mantém a temperatura dos ovos apenas por algum tempo. Mas ele não choca, não tira os filhotes e cria 100% sozinho. Ele pode até ajudar a fêmea. Nesse caso aqui, eu vou ter que separar, até porque ele pensa, acho que ele dá impressão pra mim, que ele pensa que ela tá abaixando, e fica tentando galar ela toda hora, estressando ela ainda mais. Então, vou separar ela agora numa gaiolinha, a gaiolinha já tá ali de lado. Vou fazer os manejos, os tratamentos, tudo certinho. Vou deixar o Portuga aí, junto com os filhotes dele, continuar tratando os filhotes dele, e vou dar um talento nessa fêmea, que pra ela, a temporada 2020 acabou. Vou tratar ela direitinho, deixar ela bem forte e saudável, se Deus quiser. Vamos torcer pra que eu consiga recuperá-la, e aí, na temporada que vem, ela já vai ter uma nova chance de se reproduzir. Mas, por enquanto, ela vai apenas descansar pra se recuperar. Beleza, família? Era isso que eu queria estar passando pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí esse humilde vídeo. Olha lá, bichinha bonitinha, rapaz. E tá lá zoadinha. Mas espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, essas dicas que a gente dá aqui. São simples, mas são de coração. E sempre na tentativa de ajudar todos vocês que estão iniciando aí a criação, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí no canal, caso não esteja inscrito. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, principalmente no Instagram, arroba Tom Gerações, sem o tio e sem o Cidilha. E também aí embaixo vai ficar o número do nosso grupo do Telegram pra você fazer parte da nossa família lá no Telegram. Beleza, família? Era isso que eu queria estar passando pra vocês. Fiquem todos na paz. Um forte abraço do Cleitão. Até o próximo vídeo e... Falou! Tchau!